E boas maltinha, mais um vídeo novo aqui no canal. Desta vez vou trazer um pequeno vlog, vou-vos mostrar mais um dos meus carros. Vou-vos dar uma lavadora e no final vou deixar uns takes para vocês verem. Espero que gostem, até já. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E assim maltinha Vídeo finalizado Espero que tenham gostado Até ao próximo vídeo Fui Repertório novo do Larapini E aí E aí E aí